olá bem vindo ao só ideias legais você sabia que as garrafas decoradas podem auxiliar na decoração da sua casa ou da sua festa pois é todo mundo quer manter um ambiente lindo e decorado mas sem precisar gastar muito e com a decoração de garrafas isso é possível hoje em dia então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar modelos incríveis de garrafas decoradas para você usar na decoração da sua casa ou da sua festa é possível usar tanto as garrafas de vidro quanto as garrafas pet para fazer a decoração de vários ambientes como o quarto a sala cozinha o banheiro e muito mais basta usar a sua criatividade uma dica para decoração com garrafas é fazer vasos de plantas ou utilizá-las como um conjunto decorativo para estantes armários mesa lateral e assim por diante é prático sustentável e fica bem legal e você já imaginou fazendo lindas garrafas artesanais para decorar a sua casa ou até mesmo presentear um amigo ou uma amiga se você tem curiosidade aprenda de uma vez por todas coisas como fazer garrafas decoradas e até mesmo ganhar dinheiro com isso vou deixar na descrição e também no primeiro comentário em destaque o link de um curso onde você aprenderá fazer lindas garrafas artesanais confere lá as garrafas de vidro vem cada dia mais sendo usadas na decoração de casamentos e outros eventos as garrafas decoradas para casamento geralmente são em tons mais claros como branco ou rosa mas também se usa muito as garrafas decoradas com rendas colocadas com pistola de cola quente pois elas ficam super charmosas e românticas você ainda pode utilizar rolo de pintura ou pintá-las com tinta spray essa ideia também é muito utilizada para decorações de casamentos e para festas de natal réveillon além do spray é possível também incrementar a decoração da garrafa com glitter ou fitas por exemplo há muitas outras técnicas para aplicar em garrafas decoradas se você estiver a fim de aprender confira o link aqui na descrição e no primeiro comentário em destaque espero ter te ajudado com essas ideias e dicas se você gostou comente aqui embaixo e deixe seu like aqui no vídeo e também se inscreva em nosso canal para receber nossas novidades todos os dias um abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau